Salve, galera! Aqui quem fala é o Inês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E o seguinte, cara, no vídeo de hoje eu vou assistir algo meio diferente. Não tão diferente, tá ligado? Mas um pouco diferente da reta. Porque normalmente a gente assiste coisa de Naruto, ou sei lá, a gente é muito viciado em Naruto aqui. Mas lançou um rap novo do MHRap, que é o rap do Kira. O tipo Kira, do Death Note. Eu não sei se vocês estão ligados, mas eu sou muito fã de Death Note. Pra quem acompanha meu canal sabe disso, que eu já assisti Death Note umas 3, 4 vezes, tá ligado? E gosto pra caramba, acho Death Note muito louco. E tipo, cara, Death Note muito da hora, velho. É um anime que, mano, você tem que usar o seu cérebro muito. Então por isso que eu acho legal, porque é mó da hora ver os caras se enganando e tal. Mas enfim, vamos lá no vídeo. Hoje eu vou assistir ao rap tipo Kira, do MHZin, MHRap. É bem diferente do normal, né? Porque normalmente ele faz só de Naruto. Dessa vez foi de Death Note, bem diferente, né? Então vamos lá pro vídeo. Vamos lá então, tio. Falando sobre tipo, mano, eu tinha muita vontade de PMH. Até hoje eu tenho, né? Que o MH fizesse tipo um tipo meio e outro, tá ligado? Ou tipo Zelda's. Eu não tenho certeza, tipo, meu Deus, mas tipo Zelda's o que é muito diferente. Ah, tá. Ah, cara, solta. Falando quote, meu Deus, nem pra dizer que o PM é verdade. Eu não tenho certeza, tipo, ele não tem nada. Eu tenho certeza, tipo, ele vai pedir para mim. Eu sei que esse mundo tá meio perdido, mas sei que com ela eu posso dar uma chance. Você pode tentar me intimida pela TV. Mas sem maldade você é mó vacilão. Pode tentar, pode até correr, mas o meu intelecto tá ramilhão. Chama de Kira que atira com ela e na mira. Entra aqui, eu tô achando que tem essa briga. Com a mentira, atirando sua bem. Muito bem com esse senhor. Vocês querem tentar me parar aí Só que não vão conseguir Pode chamar esse tal de Melo Esse tal de Eli Esse mano ali É, ele é meio complicado, né? Ainda mais com as unidas Quando essas mentes brilhantes Cantarem vitórias e se verem cair Eu sou uma divindade Seres insignificantes Podem adorar o Light Errou o Light H Tô fazendo justiça Unindo as blandizas E a causa delas Deixou quem cuide é rupeira Sobe, desce, desliza Joga, pare, fica Eu sou Deus, o novo mundo Eu vou ter seu nome na lista Eu quero ver se jogar Def note Eu quero ver se jogar no meu nome Def note Enquanto escrevo seu nome Essa vez já desce Def note Shinigami tá na gangue Então vê se não mexe Se não sofre vai ser o mesmo que o é Eu pego seu nome Já jogo na lista E a causa da morte Você vai saber em 40 segundos Você já se pode Se liga, meu mano Que você vai morrer Lançando, jogando Bandido pra bala Nesse novo mundo Quero muito money Ela jogando tudo Na minha cara Falando Roube bem Com a mesa money Caraca, que da hora, tio Mas tem um ponto Tem um ponto muito louco O rap ficou muito bom Não tem nem do que reclamar, mano Ficou muito bom Ainda mais que é diferente, tá ligado? Mas enfim Tem um ponto aqui Aceita quem quiser Tá bom? Deixando bem claro Um ponto bem importante O Kira só matou o Ellie É O Kira só matou o Ellie Porque ele conseguiu manipular O Shinigami É isso Não teria perdido É isso É porque o cara também Mano, o cara conseguiu manipular O Shinigami Pra fazer que o Shinigami matasse o Ellie Isso é muito zica Muito zica Isso é muito da hora É uma pena que tenha acontecido Aquilo que aconteceu, né? Eu acho que todo mundo De assistir o anime, cara Não adianta ficar Me poupando de spoilers Você não assistiu o Death Note, cara? Tá em que ano? A gente tá em 2020, velho Tu tem que assistir É muito bom Mesmo que você não goste Tipo, é um bagulho muito da hora Que é de estratégia, tá ligado? É muito louco Ainda mais no final e tal É tudo muito bom, velho Tem um monte de teoria Que fala que o Kira virou Um Shinigami e tal Tem um monte de coisa, né? Mas enfim Se não há muito Espero ter curtido Eu não vou ficar falando Falando, falando, falando Falando, falando Eu quero falar sobre o Rap Que o Rap ficou muito bom Ficou muito da hora Até por esse Death Note Eu acho que foi um bagulho Bem diferente Do MH Tipo, bem diferente mesmo Eu acho Eu curto o Kira Eu acho ele um personagem Bem legal, tá ligado? Assim como eu também gosto Do Ellie, do Nier Mas ela não gosta Eu acho que ele é uma merda Mas tudo bem Enfim Espero que você tenha gostado Se você gostar Deixa aquele gosteizão Comenta aí embaixo O que você achou Tudo bem? Eu curti muito Mas não tenho o que reclamar Muito do Rap Fora eu não tenho nada O que reclamar do Rap Ficou muito bom, tá ligado? Eu fico bem feliz Que ele fez um negócio Do Death Note Eu queria que ele fizesse Algo de Nier Porque eu sei que ele já fez Mas tipo Eu queria que ele fizesse Um tipo Algum personagem do Nier Tá ligado? Ou de Demon Slayer Sei lá Porque ele só fez Tipo de Naruto Entendeu? Ele fez Todos os tipos Que ele já fez Foi de Naruto Um foi dele E o outro Que agora saiu Foi do Kira Então ele tá fazendo Coisa diferente Seria legal Se ele fizesse Sei lá Tipo Zeldris Tipo Mandamento Sei lá Tipo Meliodas Seria bem legal Porque esse tipo É muito da hora Ou Vibe Meliodas Também tem essa Que ele fazia muito Vibe antes Mas enfim Se tiver curtido Deixa o que ele gostei Pra mais Comenta aí embaixo O que você acha Mano Você também concorda comigo? Seria legal Ter um tipo Meliodas Ou tipo Scanor Tá ligado? Tipo Zeldris Ou sei lá Mano Não lembro Algum personagem Se ele é tão legal Agora em anime Tem um monte Mas acabou sumindo Tudo pela minha cabeça Mas enfim Se tiver gostado De que ele gostei Então falou Tchau Até o próximo vídeo Do canal E